E aí, galeras e galeros! O YouTube inteiro, mano, tá amando esse negócio de comida colorida, de 24 horas comendo não sei o quê. Se vocês amam, meus queridos, eu trago pra vocês aqui. Hoje, mano, esse mesmo estilo de vídeo, mas muito top, galera, uma ideia também nova, variada, mas nova. Eu e mais alguém que eu não sei ainda, daqui a pouco eu vou descobrir quem é, porque eu não escolhi ainda. Então eu vou sair perguntando pra todo mundo que de casa, quem quer participar desse vídeo, quem quiser participar desse vídeo vai brincar. Entenderam? Mano, mas eu acho que quando falam em comida, se pá, tem uma candidata muito à altura, hein? Real, acabei de cuspir agora, gente, mas não liga, tá? Aí, tipo assim, o significado da palavra comida é Lorena, tá ligado? Tanto que a Lorena come. E as próximas 24 horas vão ser muito longas, mano. E vocês vão acompanhar a gente nessa jornada. Mas antes, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho, gente, ativa o sininho. Eu não posso esquecer de ativar o sininho, cara, porque se ativa o sininho, o YouTube notifica meus vídeos pra você quando eu enviar vídeo. E também clica muito nesse gostei, galera. E também, mano, me segue no Instagram, não esquece de me seguir no Instagram. Lá tem vários spoilers de vídeo, mano. E você vai ficar por dentro de tudo que acontece na vida dessa casa. Bom, vida da casa não, né? A nossa vida, porque a casa não tem vida, ó. Só tijolo, não tem mais nada. Vida da família que mora nela. Exato, cara. Então bora, mano, porque a comida é escura versus comida clara. Mano, exemplo de comida clara. Me dê agora, 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 vai, vai agora. Ovo. Não, ovo é claro por fora. Não, mas o ovo tem clara. O ovo é tão claro por dentro que é até transparente, tão claro que é. Eu não acho que não vale, né? Porque é tão claro que é transparente, então nem tem cor de tão claro que é. Mano, arroz. Arroz, claro. Não é arroz, é arroz. Mas claro, tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Farofa, é claro. Não sei por que vem farofa na minha cabeça, então... Nossa, farofa. Vem, né? Farofa, né? Tá ligado? Não sei, gente. Mas comida escura tem bastante. Tem feijoada, tem beterraba. Ainda bem. Então, mano, como comida é relacionada a Lorena, vamos ver se ela quer participar do nosso vídeo. Bom, vamos só perguntar, né? Porque queria certeza. Se tem comida, a Lorena quer. Mano, pra vocês terem noção, olha, a gente acabou de almoçar agora. Lorena, eu vou gravar um vídeo de comida com você. Essa é a reação que eu já esperava já desde quando eu consegui gravar esse vídeo. Essas são sérias? Sim. Envolve comida e comida e mais comida por 24 horas, ou seja, 24 horas comendo alguma coisa. Mas de cor, tem que ser cor? Não, eu revolucionei essa ideia de cor, Lorena. Calma, aqui é uma cabecinha muito inteligente, é um intestino muito delgado. Vai ser comida escura versus comida clara. Ou seja, quem caiu com escura vai ser feijoada, vai ser leite com muito nescau, muito, muito nescau. Quem caiu com coisa branca vai ter ovo, sabe por que ovo? Porque é claro. Porque eu tenho a clara. Idiota, uma piada idiota, otária. Mas eu preciso saber de uma coisa que praticamente já sei a resposta disso. Então você vai querer participar desse vídeo. Então vamos à comida. Não decidiva ainda quem é fazer clara ou escura. Vai comer a clara ou escura. Então vai, 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 dois, um, vai. Não, impor, par, impor, impor. De novo essa questão de impor, par, par, impor. Impor, par, par, par. Impor, par, par. Impor e par. Impor e par. Dá pra chamar impor e par? Porque é o impor e o par. Porque, primeiro existe par, ou, ou, par, eu fiz um cú. Você tira um, não é mais par, então ele vira um in par. Para quem não sabe, o in, no começo das palavras, significa o ato de negação. Ou seja, a partir do momento que tem um in, aquela palavra não é mais o que ela quer dizer. Ou seja, no par, você coloca um in, ele fica impor. Que bosta. Então par, par impor. Par. Impor. Ganhei no impor par, mano, par impor. E agora eu quero escolher uma coisa, o que eu escolho, o que eu escolho? Eu ganhei a primeira vez, agora é a sua vez, né? Eu deixo que eu posso ganhar. Mentira, porque eu sou um sortudo demais. Não, eu quero, eu quero... Que vídeo tá gravando mesmo? Claro. Ah, é, ah, é. Eu quero escuro. Então é isso, você caiu com o claro, Lorena. Agora vamos comer coisas escuras e claras e claras e escuras. Olha, Lorena, se nada fosse branco, a Lorena ganharia, porque o que tem nesse geladeiro aqui é nada. Mas calma, gente, porque minha mãe não foi no mercado ainda, então calma. Mas dá pra aproveitar algumas coisas desse lugar aqui, tipo, ó. Lorena, aqui, ó. Você já pode começar a comer, já. Hum, dá uma bela de uma mordida. Que que é isso? Que que é isso, Lorena? Por que você fez isso? Parça, eu nunca na minha vida inteira, eu achei que ela ia fazer isso que eu vi agora. Nem eu. Bom, então o almoço da Lorena já está garantido. Pegou de sorvete, mas... É, sim, delícia, mas você é boa. Galera, a gente achou que a gente ia comer agora. Comer não, na verdade, beber, né? E comer também, porque tem como comer e beber coisas claras e escuras agora. Essa boraxinha aqui, gente, que é escura, né? Não é escura, ó. Daqui é um marronzinho escuro, né? Não é claro aqui também, não é claro. É verdade. Lorena, eu peguei as coisas aqui já, o que eu peguei pra mim, ó, foi café. Café é preto, né, gente? Vocês sabem aquela piada que se chegar na casa da pessoa, você vê um pote de sorvete, mas na verdade tem feijão dentro. Aqui em casa, o pote de feijão tem o que dentro? Açúcar. Tipo, não faz nenhum sentido ter isso aqui dentro, tá ligado? Não, não faz sentido sim. Porque a formiga vai vir aqui achando que tem açúcar, tá ligado? Mas ela vai vir pra dentro do feijão, ela vai lá e foge. É, realmente faz pouco sentido, né? Porque a formiga vai lá ver, ela não é burra a formiga, né? Se a gente diz o feijão, é porque é feijão. Tem que ser um raciocínio. Eu peguei meu cafezinho aqui e a Lorena pegou o leite branco dela puro. Só que como ela não gosta de leite puro, nem eu gosto também, mano... Ela vai misturar com o que? Com o feijão. Olha que bom, Léo, tem pão aqui, tem margarina, ó, também. Tudo claro, gente. Toda essa vida aqui é claro. Eu vou ter que tomar um cafezinho, hein? E eu vou comer essa bolachinha porque é escura aí também, porque é escura, não é escura lá, ó. Olha lá, ó, é escura, mano. Palavra. É perto da cor preta, então... Então é isso, galera. Agora nós vamos fazer essa refeição da tarde. E na janta a gente volta pra mostrar pra vocês o que eles comeu de escuro e claro, hein? Não sei, quem sabe, não sei. Você sabe, Lorena, não sabe também, então ninguém sabe. Ele sabe. Então até a noite. Boa noite, mano. Já to meio banho já, já to cheirosinho, gostosinho no azeite e pronto pra jantar, mano. Como eu falei pra vocês já, mano, eu não costumo jantar todo dia. Então, galera, eu só vou tomar uma coisinha aqui mesmo, comer uma coisinha aqui mesmo pra falar que eu jantei pra vocês, não deixa passar em branco. A Lorena, ela só faz duas coisas na vida dela. Uma que é comer, que vocês já sabem muito bem. E outra que é isso. Ela foi dormir sem jantar, mano. Então, eu acho que esse desafio continua pra ela só amanhã. Ela não comeu coisa errada, ela só não comeu. Então, né, tá dentro das regras ainda, né, galera? Mano, real, eu amo beber leite, parça, antes de dormir. É muito bom, mano. Ele é geladinho ainda, parça. Parece que eu durmo igual um anjo. Um anjo do leite. Dormindo, depois de tomar um leitinho gostosinho. Como vocês podem ver, gente, é o loto de Nescau pra ficar bem marrom mesmo, bem preto, ó. O desafio valer, né? Então, galera, depois desse leite aqui eu vou dormir já. Amanhã acordar cedo e continuar gravando esse vídeo aqui, né? Porque o dia não para, galera, e o desafio também continua. Então, até amanhã, galera, e um brinde pra vocês com o copinho. E depois do copinho do brinde vai vir o pica, viu? Ó, 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 ó. Richard, me tira uma dúvida. Por que que bom dia em inglês é good morning e não é good day? Porque good é bom e day é dia. O que é morning? Manhã. Boa manhã, então, né, good? Bom dia. Então, good day, gente. Agora começou mais um vídeo. Mentira que tá continuando ele, que agora é o outro dia de ontem. De hoje é o amanhã de ontem. Ô, que é nóis. Meu intestino tá afiado hoje, né? E, mano, eu já quero mostrar pra vocês um milagre que aconteceu. Vem aqui, vem aqui. E, mano, olha, eu acho que vocês, bananinhas, vão ver isso. É a primeira vez, igual eu vi pela primeira vez hoje. Ela até sabe o que que é. E, olha, eu fiquei conformado quando eu vi. Porque, mano, acredita vocês, a Lorena arrumando o quarto, galera. É isso mesmo. Isso é único na vida de vocês, na minha vida. E o mais impressionante, mano, é porque é de manhã, tipo, eu acordei agora há pouco. Ela já tá arrumando tudo o meu quarto. Eu já arrumei já a sala, já lavei, já arrumei isso no computador, já lavei lá. Gente, olha só, louça linhinha, ó. O povo de casa tá trabalhado hoje, hein? Eu meio que faço tudo aqui, gente, em casa. Eu faço tudo aqui, ó. Gente, aqui é nosso café da manhã. Eu vou mostrar a marca porque ela não patrocina a nós. Só se ela patrocina a nós, a gente mostra, né? Porque senão... E isso aqui também é bolacha, gente, é muito bom. E é bolacha escura, né? Porque é de chocolate. Isso aqui é amarelo. E é uma contradição, porque amarelo também é dos bananinhas. Então, entendeu? Tem que ficar naquele pá, né? Mas só no comer a camisa aqui tá suave. Então, eu vou fazer o leite e colocar muito nescau. Porque fica escuro com muito nescau. Vocês não concordam comigo, com a minha pessoa? Então, vai. Coloquei leite. Vamos colocar nescau. Ó, duas colheres de uma de nescau. Talvez fique... Ah, não. Doce que é claro. Esco já, né, gente? Marronzão, ó. Nossa, com certeza. Tá parecendo um brigadeiro daí. Instagram, Jay. A menina fez brigadeiro de Nesquik. Não! Isso não pode ser possível. Isso deve ser maravilhoso, cara. Maravilhoso! Maravilhoso! Gente, vocês que não seriam capazes de mexer o leite, vocês não lembram a colher ou não. Eu faço isso só quando ninguém vai usar depois. Você é um cara nojento. Eu lambo ou lembo? É lambo, né? Lembo. É, eu lembo. Não, mas pode ser lembo. Eu lembo, você lemba, nós lembamos. Nossa, você lemba. Lembe. Você lemba? Mano, que versão de palavra que é essa? Olha aqui, gente. Então, tá tudo sob controle, né? Tudo dentro das regras do jogo, não é certo? Tem um negócio. Que negócio? Vou esperar demais o leite vai baixar o leite, vai ficar claro, você não pode tomar. Verdade. Isso aqui é um jogo contra o tempo. Já mexi e já tomava. Blau. Nossa, combinação perfeita. Nossa, real. Melhor comida que teve em todos esses jogos. De comida colorida, de 24 horas e tudo mais. Então, café da manhã concluído, galera. Estamos firmes, focados e fortes nessa rotina de comendo comida clara versus comida escura. Então, até o almoço ou outra refeição que der fome na gente, né? Uuuu. Mano, a gororoba do almoço já está pronta. Não, gororoba porque olha o arroz que o Richard fez. Olha o close aqui, parça. Não, olha aqui, ó. Dá pra você moldar o arroz porque ficou super papo. Mas não deixa de estar bom. Mas, claro, a parte boa, sabe o quê? Ah. Que eu não vou comer. Juntamente, mano, com um omelete roxo, olha aqui, ó. Tudo dentro da regra, escuro como vocês podem ver. Roxo, roxo. E um suco também azul. O que sabor que é esse suco? Não sei. De groselha azul. Não, otário. A gente só falou corante, a gente jogou tudo aqui, ó. Isso aqui é corante. E o da Lorena, mano, é o mesmo prato que o meu, só que em cor diferente. Não, sem nada, sem nenhum corante, na verdade, né? Então, é isso. Eu tô meio com receio de comer isso daqui. Mas, né? É o vídeo, né? Mas, como é que eu morro, tá ligado? E a galinha é azul. É a galinha pintadinha que botou esse ovo. A gente pegou dela, do vídeo dela. Vamos ver. Hum, é bom. Muito bom. E aí, tá vendo, seu otário? Realmente, a capa do livro enganou. Não é seu ditado, né? O ditado como que é? Não julga o livro pela capa. Vou dizer, não julga o arroz por ele ser pela cor. Por ele ser... Nem sei o que quis aqui, né? Nossa, tá maravilhosinho o suco também, hein? Gente, é que é só a cor que ficou estranha. Só que realmente tá bom o negócio. Tá muito bom. Então, mano, a gente vai ficando por aqui mesmo. Porque, né? Se for gravar tudo isso daqui, né? Vai ficar um ano aqui, almoçando isso daqui tudo. Então, é isso, galera. Depois vai ter só o almocinho da tarde. Não, almoçinho da tarde, não. Só o cafezinho da tarde. Almoçinho? O almoçinho da tarde, é. E aí, isso é esse vídeo. O vídeo fala do nosso comendo comida escura. Agora, comida clara. Então, até daqui a pouco. Estamos passando aqui, mano, agora. Pra mostrar o nosso cafezinho da tarde aqui, ó. Isso daqui, galera. É um chá. Não, coca não é verde. Mas é escura. E a Lorena tomando leitinho, como sempre, aqui, ó. Leite mais leite. Ah, tá doce, muito doce. Isso, tá quente. Então, mano, é só pra mostrar pra vocês mesmo. Porque o dia comendo comida clara versus escura acabou. Galera, já deu 24 horas. Mas fala aí, ó. Doninhas, bota aí qual a refeição foi melhor. A minha ou a dele? É, comenta um se for a minha. Porque é o primeiro lugar. Um almoço com arroz empantufado. O ovo. Ah, eu dei como tudo rio. Empantufado. Empantufado? Mas você sabe o que que é empantufado? É o arroz com pantufa. Então, mano, se você gostou, já clica no gostei. Se inscreve no canal e ativa o sininho, mano. Não esquece do sininho, galera. E segue no Instagram, que é o primeiro link na descrição, mano. Segue com essa doida. Ela também tem o canal. Minha irmã também tem o canal. Minha outra irmã. De geral, aqui tem canal, gente. Todo mundo tá com problemas nos dentes. Só com canal, tá ligado? E vocês querem uma dica? Toma, não. Porque saudável. Vamos durar mais pra correr. Apontou. Nossa, você construiu tudo em mim, hein. Que você coloque corante e no outro dia você descobre que você tem alergia e morre. E tchau! Tchau! Tchau, galera!